Começamos com o Ceará e Guarani. O Guarani abre o placar com esse gol de Léo Mineiro, só empurrando para o fundo do gol. O Ceará empata depois da cobrança de escanteio. A defesa afasta. O Ceará insiste. E o gol de Anderson, tocando na saída do goleiro. Um para o Ceará, um para o Guarani. Festa da torcida do vovô. 45 minutos de interrupção. Depois que a luz voltou, o Léo Mineiro fez o segundo dele. Voltou o Guarani na frente. Mas o Vozão conseguiu um gol importante. O Bota, que é um dos...